Entre os anos de 2015 e 2016, o Tribunal de Contas do Estado julgou 2.260 processos que geraram a aplicação de multas que somadas chegam a mais de 8 milhões e 300 mil reais. O tribunal já recebeu metade desse valor. Além disso, só neste ano, o Tribunal de Contas do Estado determinou a devolução aos cofres públicos de 51 milhões de reais. São valores referentes a despesas sem comprovação, superfaturamento e até desvio de recursos. Quando existe um superfaturamento, um sobrepreço, então é feito um pedido de ressarcimento. Esse ressarcimento então é encaminhado, isso não pertence a nós. A execução disso aí pertence à Procuradoria do Estado. Nós apenas mandamos o processo para a Procuradoria e quem processa essa parte de acionar o recebimento é a Procuradoria do Estado. Durante a apresentação, o presidente também destacou as fiscalizações em relação ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal quando foram emitidos 838 alertas. O Tribunal de Contas também inspecionou 229 processos referentes à administração pública. Luciano Nunes deixa a presidência do TCE. Assume no próximo bienio o conselheiro Olavo Rebelo.